Parib.net Parib.net Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que foi só serão aos pés do céu Pra eu amar, amar você Dando muito mais apaixonado Vamos lá Vem veste, vem veste Mandar pra essa rapaziada do Parib.net Vamos lá Siga Você sabe Só um pouco Fumando Vindo até você Porque eu não me dou É aqui na praia Pra eu chego No mundo de aço Vem veste a novo Basco Curando A direção Vem veste A melhoria Parib.net O meu cheiro Nunca mais Basco É a só Isso Existe Você Solta Se a terra não aguarda a ver E se o nosso amigo é filho E o crente é o meu amigo E se o nosso amigo é filho E o dia eu quis ver E você, não me sacará todo meu rio E se eu morasse a vim pra cima, me lembra E todo dia eu vim atirar E traz o bão pra de choro, me lembra Pra agora não é você Se eu tivesse seu destino, não vou ler Mas vamos ver se antes de me escrever Nessa vez Quem sabe canta aí? Isso é roda de um sábado do grupo do repé Como assim, e com o cabelo não tem razão Me esfumir a voz do seu campeão Botou só na batida, a gente é nada Meu lábado é um ataque, mas não me enganou Meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho Passou com a choro, passava com a choro Ele teve sapato, não queria pra tudo Quando foram, pegou o trajetão do choro Na mão do próprio irmão, que quis se segurar Conseguiu te explicar, mas é pra você Chão pra lá, com a chiqueira Chiquei de suco, amor, com a vela Vou abrir uma mulher, com a vela E a mulher, com a vela O bicho pergou, ele me desculpou O bicho pergou, ela entrou E ela não te quer mais Que quente, a mulher, com a choro A choro, a choro, a choro, a choro A choro, a choro, a choro, a choro, a choro A manteiga café, chocolate, biscoce, salada de fruta Só vou te gravar Só vou te gravar Uma coisa negra Matada é curada Com o vinho do bom E já tá na hora mesmo passando Mas já tinha opção Mas eu moro lá dos meus outros Vem com isso Eu vou encarar outra vez Vem com a festa sem razão Desculpe, mas você confiou Botação na baixinha Jogando na cama Da noite Tem uma galera que tá de espressa Quem não sabe O Fakub tá fazendo a dancinha Da noite Nós ensinamos Se vai se quer Da noite Na noite Pus e a tijana Na cama Ai que gostoso Ei, também tem minha cara Não é esse chocolate Não é esse chocolate Tem que fazer o comercial Não sei, cara Se não é mulher Rapaziada aí A gente pode aprimor Olha pra clicar mais Vamos lá Na noite Pus e a tijana 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 Tô prazer mais uma vez pra cima, valeu? Posso começar aí? Valeu, olha aqui mesmo Obrigado É isso aí, valeu, Parib.net Mas que eu não tinha, mano